Era tudo quando ela me dizia Bem vendo a casa numa voz bem calma Acabado de entrar pensava Como reconforta a alma Nunca tão poucas palavras tiveram tanto significado E de repente era assim do nada Como um ser iluminado Tudo fazia sentido Respirar fazia sentido Andar fazia sentido Todo pequeno por menor em pensamento perdido Era isto que realmente importava Não qualquer outro tipo de gratificação Não o que se ganhava Não o que diziam de nós Não, não, não Um novo carro Uma boa poupança Nem sequer a família Ou a tal aliança Nada Apenas duas palavras Um artigo Formavam a resposta universal A minha pedra filosofal Seguia para dentro do nosso pequeno universo Um pouco disperso Pronto Disponível para ser submerso Naquele mar de temperatura amena Que a minha pequena Abria para mim Sempre tranquila e serena Tanto ter a força para levar o que é meu Sei que às vezes vai também um pouco de nós Devo concordar que às vezes falta-nos a razão Mas nem que há razões para nos sentirmos tão sós Ao fazer de conta eu acredito em ti Estar contigo é estar com o que julgas melhor Nunca vamos ter o amor a rir para nós Quando queremos nós ter um sorriso maior Em fim da casa dizia Conhecia de dentro dela Bonito paradoxo inventado por aquela dama bela Em dias que o tempo parou Gravou, dançou Não estou capaz de ir atrás Mas vou porque me sou Trabalhão por dia Chave nem sei o meu caminho Nestes dias difusos Em que ando sozinho Devinho À procura de uma casa nova Do caixão até à cova O percurso é duro em toda a linha sempre à prova Tanto ter a força para levar o que é meu Sei que às vezes vai também um pouco de nós Devo concordar que às vezes falta-nos a razão Mas nem que há razões para nos sentirmos tão sós Ao fazer de conta eu acredito em ti Estar contigo é estar com o que julgas melhor Nunca vamos ter o amor a rir para nós Quando queremos nós ter um sorriso maior Por isso escrevo na esperança que ela ouça o meu pedido De desculpas, de socorro, de abrigo Não consigo ver uma razão para continuar a viver Sem a felicidade do meu lar Da minha casa, doce casa Já ouviram falar É o refúgio de uma mulher que Deus ousou criar Com o simples e único propósito de me abrigar Não vejo hora de voltar lá para dentro Faz frio cá fora Faz tanto frio cá fora Que eu já não vejo hora Deve ter força para levar o que é meu Sei que às vezes vai também um pouco de nós Devo concordar que às vezes falta-nos a razão Mas nem que há razões para nos sentirmos tão sós Ao fazer de conta eu acredito em ti Estar contigo é estar com o que julgas melhor Nunca vamos ter o amor a rir para nós Quando queremos nós ter um sorriso maior Tanto ter força para levar o que é meu Sei que às vezes vai também um pouco de nós Devo concordar que às vezes falta-nos a razão Mas nem que há razões para nos sentirmos tão sós Ao fazer de conta eu acredito em ti Estar contigo é estar com o que julgas melhor Nunca vamos ter o amor a rir para nós Quando queremos nós ter um sorriso maior Tanto ter força para levar o que é meu Sei que às vezes vai também um pouco de nós Devo concordar que às vezes falta-nos a razão Mas nem que há razões para nos sentirmos tão sós Ao fazer de conta eu acredito em ti Estar contigo é estar com o que julgas melhor Nunca vamos ter o amor a rir para nós Quando queremos nós ter um sorriso maior Tanto ter força para levar o que é meu Sei que às vezes vai também um pouco de nós Devo concordar que às vezes falta-nos a razão Mas nem que há razões para nos sentirmos tão sós Ao fazer de conta eu acredito em ti Estar contigo é estar com o que julgas melhor Nunca vamos ter o amor a rir para nós Quando queremos nós ter um sorriso maior Estar contigo é estar com o amor a rir para nós